Eu acho que todo evento sempre tem muito lançamento, mas não na obrigatoriedade de você trazer algum lançamento para cá. Como a gente já está no mercado há 47 anos, o que a gente sempre busca trazer para uma feira ou para qualquer evento é a qualidade das brocas que nós temos. Então isso faz com que eu não precise mudar a cor ou trazer algum lançamento específico. Mas nesse ano eu resolvi trazer uma broca com um diamante diferente. Então nós sempre trabalhamos com um fornecedor X e eu resolvi pegar de um Y só para ver como vai funcionar essa mercadoria. Então eu estou apresentando essa broca para os meus clientes. Aqui eu não estou chegando a demonstrar. Mas eu acho que todo evento é sempre muito bom e interessante trazer alguma novidade. Mas se trouxer novidade, que sempre traga um produto de qualidade. O primeiro dia sempre é desse jeito. Parece que vai esquentando, as pessoas, os clientes vão se encontrando, que participam da feira. Mas depois sempre a tendência é melhorar. A partir de sexta-feira, que daí o bicho pega e a venda é muito boa. Vale a pena. Esse produto que eu estou trazendo nessa edição de 2012 tem um diferencial que é a matéria-prima, que é o diamante. Eu sempre trabalhei com diamante e nesse evento eu trouxe uma broca com outro tipo de diamante. Na verdade é um diamante vindo de um outro país e também que tem uma granulometria um pouco mais fina. Então precisa da concentração ser maior. E esse resultado vai ser depois que as pessoas testarem. E esse resultado vai ser depois que as pessoas testarem.